Estamos de volta, a gente segue com a nossa ronda policial, uma mulher foi executada com 16 tiros, isso, 16 tiros, o corpo dela foi jogado em uma área, no Japim, na zona sul da capital. Isso foi ontem à noite, viu gente? Mas quem vai contar melhor pra gente é o Juscelio Paiva, que traz aqui na tela o destaque. Juscelio! Um motoqueiro que passava aqui pela avenida Solimões, na área do Japim, na zona sul de Manaus, Bruno, foi quem avistou o corpo da mulher que estava jogado nessa área aqui e acionou os policiais militares e depois disso estiveram aqui policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros e também peritos do DPTC. E foi confirmado que a mulher foi atingida com pelo menos 16 tiros pelo corpo. Um acertou o pescoço e os outros 15 atingiram as costas da vítima que morreu na hora. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo da mulher seguiu para o IML sem identificação e a delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para investigar mais uma morte de mulher aqui na capital. Juscelio Paiva, para o agora. 16 tiros. 16, isso é acerto de contas. Isso é ódio. Isso é ódio, acerto de contas e vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem noticiado muito aqui no nosso programa da comunidade o envolvimento de mulheres com tráfico de drogas. Não estou dizendo que é o caso dela, mas as características nos levam a crer e a polícia também já deve estar desconfiando de qualquer tipo de envolvimento com o tráfico de drogas, porque a gente tem visto isso muito aqui na nossa região, infelizmente. Mas o corpo vai ser identificado e a polícia vai seguir aí para poder tentar identificar quem é a mulher antes de mais nada. Foi encontrado um celular com ela, ou seja, já descaracteriza a situação de latrocínio, não roubaram o celular, o celular estava com ela. Então a gente vê um caso de execução. Ela foi jogada apenas lá, né? Isso a polícia aí, né? E, segundo informações dos policiais que fizeram ali a contenção do local para que não houvesse ali atrapalho das provas, né? Para que as provas não fossem mexidas no local ali, ela tinha acabado de ser alvejada. Eles jogaram o corpo dela ali e ela havia acabado de ser alvejada. Ela não estava ainda com rigidez cadavérica, que chamam que aquele corpo que já está duro porque faz muito tempo, o óbito, e também não estava... O sangue parece que ainda estava correndo, acreditem. E aí a polícia vai investigar para tentar identificar as circunstâncias de mais essa morte. 12 e 16... 12 e 16 e dois assassinatos, né? Dois assassinatos foram registrados no educandos, na zona sul da capital, nesse fim de semana. Em um dos casos, olha só que triste, gente, uma feirante de 39 anos morreu durante um assalto. Um suspeito, um vagabundo, foi preso. E é o chá que a gente vê agora. Na manhã de domingo, um homem identificado apenas como José foi morto com um tiro na balsa dos peixes na área da feira da Panaí. Segundo informações de testemunhas, a vítima foi atingida com um tiro no peito dentro da embarcação onde ela morava. Peritos estiveram aqui no local e conseguiram encontrar a cápsula da arma usada no assassinato. Segundo a polícia, a vítima ainda conseguiu descer do barco com um peçado na mão, mas não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Ainda na área do educandos, a feirante Maria de Fátima Bentes foi morta a facadas e com um tiro na cabeça. Depois que três homens armados invadiram a casa onde ela estava com o marido e a filha na noite de sábado. Lá em casa é dois portões que eu botei já para não se esconderem. Olhei e não vi. Aí eu só fiz meter a chave, trouxe a chave da porta. Quando eu puxei a porta, o cara empurrou com a arma lá no meu peito. Aí eu me agarrei com ele, nós agarremos e viemos lá, era três. Aí um me agarrou, mordaçou, me amarrou a mão para trás e a mulher viu o letra e ela correu. Ela correu lá do quarto para o corredor, se agarrou com um deles. Aí eu não sei mais do resultado, porque aí eu fui para o quarto com um deles atrás de dinheiro. Tinha uma faca em cima do coiso, eu puxei da banhanta aqui e a faca nele, mas não deu para pegar a segura. Aí o outro veio, largou lá na cabeça, tem umas quatro porradas aqui. Aí eu desmaiei. Aí quando eu consigo chegar lá fora, ela já estava morta. E eles já tinham pulado, não saíram pela porta, porque a porta estava trancada. O marido da vítima reagiu, levou quatro coronhadas de revólver na cabeça, mas conseguiu esfaquear um dos suspeitos. José Diego Vieira, que foi preso depois de dar entrada no Hospital de Pronto Socorro 28 de agosto. Os três autores fugiram do local, mas a polícia militar conseguiu localizar um dos autores que havia ido ao Hospital 28 de agosto para obter atendimento médico, já que a vítima sobrevivente lesionou no momento de trabalhar a luta corporal com ele. José Diego foi autuado por homicídio. Os dois comparsas dele fugiram, levando apenas o celular da casa onde Maria de Fátima foi assassinada. Aí sabe o que ele diz, Márcia? Ele diz que não estava lá no local do crime, não, que ele se envolveu numa briga, numa briguinha, e levou uma facadinha no rosto. Isso não existe, meu amigo. O homem, o marido da vítima, foi quem desferiu o golpe para poder defender a própria vida e a vida da esposa. O reconheceu. Então não tem como vir com essa história de... Como é que ele não vai lembrar da cara de um vagabundo desse? Não tem como. E está muito óbvio, muito característico. Agora, pessoas extremamente violentas, truculentas, agrediram violentamente o homem, e mataram a mulher, gente. Que situação! Esfaquearam a mulher. Peirante, trabalhadora. E ainda atiraram nela. Eles esperaram ela sair da casa. Fizeram uma armadilha ali. Que tristeza, que tristeza. Os outros dois aí estão sendo procurados. Estão sendo procurados. A polícia não tem dúvida nenhuma que vai ser questão de tempo para poder identificar e localizar o paradeiro desses criminosos. E é importante que a gente ressalte aqui todo o sentimento que envolve os colegas dela de trabalho. Os feirantes estão consternados. Todos estão tristes com essa situação. Uma mulher trabalhadora, um marido trabalhador, saiu muito cedo de casa para poder ir até a feira para se sustentar, sustentar a sua família, sustentar a sua vida ali. E esses bandidos acabam chegando antes de elas saírem de casa, ficam esperando ali para elas saírem de casa, fazendo uma emboscada nela para poder assaltar essa mulher e esse homem. Vale dizer, né, Marcia, também que houve a reação, né? A reação aí das vítimas, infelizmente, eles reagiram ao assalto, mas realmente não justifica levar a morte aí dessa feirante. Mas realmente é melhor entregar tudo. Fica-se consternado, a pessoa fica indignada, porque é um trabalhador, ainda mais feirante, que trabalha muito. E é um trabalho muito extenuante, mas o importante é não reagir. É importante dizer que o Juscelio falou que ia ser tratado como homicídio, num primeiro momento, porque eu acho que quem fez ali o flagrante, fez todos os procedimentos, foi o primeiro distrito integrado de polícia, que era delegada plantonista do fim de semana, mas o caso vai ser tratado como latrocínio. Eles entraram na casa para poder roubar os bens e acabaram levando o celular dela. E a polícia vai investigar o caso. 12h20, no fim de semana, um homem de 27 anos foi executado com 4 tiros na área do Distrito Industrial. Criminosos ainda não foram identificados. Ninguém sabe quem foram essas pessoas que executaram esse homem. O Juscelio Paiva vai contar para a gente os detalhes e a gente aguarda a identificação pela polícia. Juscelio. Olha, Bruno, a vítima, Rocine da Silva Roberto, que tinha 27 anos, ela foi executada com pelo menos 4 tiros, a maioria na região da cabeça. Foi na área da Avenida dos Oitis, no Distrito Industrial, na zona sul aqui de Manaus, e segundo informações da Polícia Civil, os criminosos estavam em um carro e levaram a vítima para a Avenida dos Oitis e o executaram com pelo menos 4 tiros. A polícia ainda invertiu o caso, mas informou preliminarmente que o Rocine, ele era morador da área do Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Inclusive, ele já tinha passagem pela polícia por furto naquela área da cidade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juscelio, pelas suas informações. São 12 horas e 22 minutos aqui na capital, mais aí um homicídio registrado na capital. E a gente fica aqui amedrontado realmente como é que está a capital amazonense aí com a falta de segurança. Inclusive, falando sobre a falta de segurança, amanhã nós vamos trazer uma reportagem falando sobre a falta de segurança lá no bairro do Petrópolis. Você não pode perder, viu? São 12h22, uma quadrilha que comandava o tráfico de drogas na zona sul, né? De dentro do presídio, foi presa hoje na capital, é isso mesmo. Foi presa durante a Operação Constantinópolis. Entre os presos está Diego Bruno de Souza Moldes, conhecido como Nariz. Ele é líder do tráfico na zona sul e um dos envolvidos no assassinato do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso, que foi morto em março de 2014. Quem conta pra gente direitinho aí esses detalhes e esse processo de investigação pela DRCO é o Juscelio Paiva. Ele foi lá na apresentação e traz os detalhes pra gente. Juscelio. Olha, Marci e Bruno, a Polícia Civil do Amazonas desarticulou uma organização criminosa que estava atuando de dentro do presídio aqui na capital. Segundo a investigação, o grupo criminoso, ele comandava o tráfico de drogas em parte da zona sul aqui da capital. E ele foi desarticulado depois daquela guerra lá do tráfico de drogas na zona sul, que desencadeou aí uma série de mortes ao longo do ano passado. Aqui foram apresentados hoje na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, o presidiário Diego Bruno de Souza, conhecido como Nariz. Ele é o mesmo homem que, segundo a polícia, estava dentro do carro no dia do assassinato do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso, ainda em 2014. Eles foram apresentados aqui e junto com o Diego, também a polícia apresentou a namorada dele, Débora Moraes de Carvalho, de 30 anos, e também o presidiário Douglas Campos de Almeida, o Pateta, além do Ediomar Pimentel da Silva, que é conhecido como Ed. Hoje nós vamos conversar com o diretor do DRCO, o Departamento de Repressão ao Crime, organizado, o delegado Guilherme Torres, quem conduziu a investigação, delegado. Então foi apontado aí esse grupo criminoso como sendo aí quem atuava no tráfico lá na zona sul aqui de Manaus. Exatamente, essa nossa operação iniciou no ano de 2017, com aquelas mortes que estavam tendo ali na zona sul, especialmente no Igarapé do 40. O nome da operação é Constantinópolis, em razão de uma referência ao bairro do Educandos, que foi o primeiro nome do Educandos, e também porque o nosso alvo principal, ele é do Educandos, que é o Diego Bruno de Souza Moldes, conhecido como Nariz. Ele estava preso no Ipate, de lá de dentro ele dava ordens para roubos, tráficos e até homicídios. A Débora, que é a namorada do Diego, ela foi presa também, em razão do mandado de prisão expedido pela vara de entorpecente. Ela era considerada a finanças do grupo. Ela que fazia depósitos, retirava, ela que fazia cobranças. E com ela foi encontrada a quantia de 10 mil reais, além de um notebook que foi apreendido. E dentro desse notebook tinham várias imagens com quantias grandes de dinheiro, que também vão ser investigadas, saber se foram depositadas. E se foram, a gente já vai pedir uma medida cautelar para bloquear agora. Agora o Diego, ele atuava de dentro do Instituto Penal Antônio Trindade, mas a polícia também identificou que pelo menos 12 pessoas fazem parte dessa organização criminosa, inclusive o irmão do Diego, o Diogo, que conseguiu fugir durante a operação de hoje, delegado. Sim, o Diogo, como eu mostrei ali no organograma, ele está na liderança. Existem mais 12 pessoas que estão identificadas, que fazem parte, que vão, que vai fazer parte de uma segunda fase da operação Constantinópolis. Nós só liberamos ali o nome de um, que naturalmente ele morreu no ano passado em uma troca de tiro com outros traficantes, que é o indivíduo conhecido como Canudo. O Canudo, ele tinha homicídios, respondia por tráfico de drogas e roubos, e ele era uma espécie de soldado do grupo. Muito obrigado ao delegado Guilherme Torres. Pois a polícia conseguiu apreender também a quantia de 10 mil reais, que estava inclusive com a Débora. Todos os suspeitos, eles foram indiciados novamente pelo crime de tráfico de drogas e devem seguir mais uma vez para um dos presídios aqui da capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Juscelio. Parabéns aí ao doutor Guilherme Torres também, que comandou aí a Operação Constantinópolis e colocou atrás das grandes pessoas perigosas. Foi preso aí o traficante, a esposa, a Bibi Perigosa, porque ela que comandava ali a área, fazia a cobrança. A cobrança. E parabéns aí à DRCO, que comanda essa operação muito bem trabalhada. A gente vê mais uma vez aí o crime sendo articulado e sendo... Olha aí a Débora passando nesse momento, né? Foi encontrado com ela 10 mil reais, dinheiro do tráfico de drogas, infelizmente. O computador, que também deve ter outras informações de outros envolvidos nessa organização criminosa. Mas a gente vê nessa prisão aí, mais uma vez, o crime sendo comandado de dentro da prisão. O que é grave, porque quando um desses criminosos de alta periculosidade, de envolvimento, líderes de facções criminosas, são presos, eles são presos para serem punidos pelo crime que eles estão cometendo, porque a pena de prisão é a pena que a gente tem para poder fazer com que a pessoa pague o crime que cometeu na sociedade. E também são presos para poderem serem retirados daquele convívio com os criminosos e com a articulação do tráfico de drogas. Mas não é à toa que grandes líderes de facções criminosas estão em outro estado para poder garantir a saída deles e a desarticulação realmente dessas organizações criminosas. A gente traz aí outra informação extremamente importante, que é o envolvimento dessas pessoas, desse homem com a morte do delegado Oscar Cardoso, que foi morto com vários tiros, estava com o netinho no braço, tiraram a criança do braço dele para poder ele ser assassinado, foi executado ali, suspeito ali de ter tido envolvimento com a esposa, com a mulher do João Branco na época lá, né? E aí isso tudo foi apurado, foi investigado. O João Branco é uma das pessoas que estão presas, um dos criminosos que estão presos fora do nosso estado, na penitenciária de Catanduvas, justamente para poder evitar que ele tenha esse contato aqui com a organização criminosa da região norte. A gente tem a foto do Diogo, que é o irmão do Diego, que estava preso e que fugiu, mas acabou se entregando. Você está acompanhando a imagem dele aí, um rapaz jovem, já envolvido com um crime tão grave e já fazendo parte de uma articulação de uma organização criminosa de alta periculosidade, se entregou para a polícia e agora está preso. Estão presos os dois irmãos. Minha tristeza fica aqui, claro, registrada por causa da família, porque a mãe não tem nada a ver com isso, o pai não tem nada a ver com isso, eles só choram, só sofrem e dobram o joelho todas as noites pedindo pela salvação dos filhos. 12h28. 12h28, a gente vai chegando ao finalzinho já do programa, né, Márcia? Hoje foi um programa que a gente trouxe aqui muita notícia. Muitos acidentes de trânsito, muita morte. Que realmente choca a população. Um dia a gente espera chegar aqui e contar só coisa boa. Só coisa boa. Não se esqueça que quarta-feira tem o Na Minha Casa Agora, com o nosso querido Emerson, que vai lá para a Cachoeirinha, na zona sul da cidade. E você que está aí do outro lado também continua ligado. Amanhã ele está aqui, né, no estúdio consigo, né? Amanhã ele está aqui no estúdio comigo. E você que está aí do outro lado fica ligado, que daqui a pouquinho começa o agora Parintins, hein, Tadeu? Alô, Parintins! Alô, Parintins! Fica ligado aí que tem notícias de Parintins com o Tadeu de Souza. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente.